Não vamos cornetar o cara mesmo? Não, não vamos cornetar o cara. Vou só pegar a corneta para explicar aquela situação. Para manter o hábito. É o hábito. O Pato fez esse gol, mas depois se jogou no símbolo. E teve uma cena carinhosa ali do seu companheiro também, dando um abracinho, um tapinha. Belo gol de Kardec, hein, Gabi? Que saudade de Allan Kardec, hein? Ele está bem demais, garoto. Foi muito bem. Olha lá. Limpou o goleirão, toque preciso. Merece chance na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Para dar aquela reciclada. E um gol de canhota do Pato. Eu vou dar uma pequena cornetada, porque olha quantas vezes a bola pinga antecentral. Uma, duas... Ei, goleirão. E essa coisa que o Pato faz? E aí o meu xará fez o gol. Cadu descontou para a equipe do Vitória. E estava em posição legal, está vendo ali? Acho que foi o Reginaldo. Errou completamente o tempo da linha burra, que é chamada, né? Deveria chamar o contrário, né? Linha inteligente, mas é chamada linha burra. Dessa vez, foi burra mesmo que deixou o Cadu em condições do capitão da equipe do Vitória para descontar no Morumbi. Mas o Pato foi bem. O Muricy disse que se continuava... Só me explica uma coisa que você falou ali. O Kardec tem chance na seleção. Eu acho. Por conta de uma renovação. Como é que é? É, foi uma piadinha. Ah, tá. Você foi irônico, né? Quando a gente fala de junta a seleção brasileira e renovação na mesma frase, estamos sendo irônicos. Não é uma coisa que não casa, né? Não tem como. Amém.